O violão é especial para mim, este era do meu pai, e tomei emprestado dele para brincar no começo, mas foi algo que me levou a poder fazer música. Eu sou o Tony Melendez, nasci na Nicarágua, porém vivi quase toda a minha vida nos Estados Unidos, sou cantor e guitarrista, vim para os Estados Unidos porque era um menino sem braços, a medicina da Nicarágua não era tão avançada e o remédio talidomida foi dado para minha mãe quando ela estava grávida de mim, e me deixou assim, nasci assim sem os braços, quando pequeno não entendia que não tinha os braços, mas logo as crianças gritavam quando me viam, olha o menino sem braços, e eu me doía, doía muito o coração, doía muito, quando jovem eu aprendi a fazer tudo com os pés, e eu queria ajudar a mim mesmo e ajudar as pessoas e a minha família. Tenho dois irmãos, meu irmão trabalha comigo, meu pai já morreu, mas mamãe ainda é viva, meu pai e minha mãe se sacrificaram muito para criar seus filhos, meu pai deixou seu país para cuidar de mim e dizia, você tem que tratar-se, e eu sempre sonhava, eu sempre sonhava em casar-me, mas as jovens se assustavam e dizia, um rapaz sem os braços, porém um dia eu conheci uma jovem belíssima, chama-se Leia, é a minha esposa. Desejávamos uma família e como não podíamos ter filhos, tivemos que adotá-los, fomos a El Salvador e adotamos uma menina, e na Nicarágua adotamos um menino. A música sempre esteve no nosso íntimo, desde pequenino eu já cantava e papai tocava violão e mamãe cantava, e sou certo que recebi esse talento, esse dom de Deus, e que eu sempre queria ser normal para tocar violão também. Pinal de violão era diferente, eu praticava seis a sete horas com a música, começou a fluir e fluir como música de verdade. Deus me deu força de vontade, Deus me deu a minha família, Deus me deu a música, com a música eu me sinto bem conectado com o meu Deus. Isso me ajudou a receber, e eu cantava de coração. Algumas pessoas me perguntavam, Tony, por que se tem-se tão inteiro? E eu respondo, porque tenho essas coisas, porque tenho a minha vida, porque tenho a minha família, a família é preciosa, porque tenho um coração feliz que quer cantar, quer dançar, e quer viver a vida, e eu agradeço ao meu Deus porque me fez assim, e aos olhos de Deus, eu sou inteiro. The Holy Father, we are proud to present to you, Tony Melendez. We built a day with love, today is like no other day before, even more, you and I, I will never be insane Tony, você é, você é realmente um jovem jovem Deus está sempre na minha vida Nesse momento é como se ele dissesse Tony, você tem que ir trabalhar, tem que cantar, tem que me ajudar Tem que ser meus pés e também minhas mãos, viajar E cantar pelo mundo Eu digo a uma pessoa como você Tens os braços, as pernas, tens tudo, tem tudo E dizem, não posso, não consigo Pode sim, você pode Dizem-me, Tony, você é um milagre E eu sempre digo Quando batem as mãos Quando levantam as mãos Isso, isso para mim é um milagre Por favor, não me digam que não pode Não me digam que não pode Porque podem sim, fazer muito E muito mais Levantem-se e digam Eu quero, eu posso Eu vou mover-te para a frente Tem um mundo inteiro que está só esperando Você dizer sim Você é meu Deus E a rock Eu vou mover-te para a frente Eu vou mover-te para a frente